Técnicas avançadas de haki tem o potencial de mudar completamente os ventos dos mares de One Piece. Através de Kaido, descobrimos que para conquistar o mundo, uma kumanomi poderosa não se faz necessário. Com sua ambição e vontade condensada no seu haki, você pode se tornar uma força imparável. Shanks nos confirmou isso quando literalmente fez um almirante congelar e perder o controle da sua fruta. A questão é, o que vem a seguir? Já vimos tudo do haki do rei avançado ou existe um passo a mais? A resposta é sim e o verdadeiro potencial do haki do rei nem mesmo arranhou a superfície da força que pode conquistar o mundo. Quer saber mais do real poder de um conquistador que acabou de ser confirmado? Então se liga que eu vou falar nisso, agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam muito bem. Hoje eu estou trazendo um vídeo muito legal. O Shanks mostrou um pouco dos seus poderes. Eles são absurdos. Olha o alcance do haki desse monstro. O que ele fez com o almirante congelar o almirante. Nunca vi nada parecido. Só que olhando o original japonês, eu achei umas coisas bem interessantes que explicam que o Shanks acabou de confirmar um novo tipo de haki avançado. E obviamente que se envolve o haki do rei, o haki do conquistador. Então assiste até o fim. Esse vídeo está muito legal. Se você é novo no canal, aproveita para se inscrever. Se você já é inscritão da pior geração, dispara um like para dar uma impulsionada nesse vídeo. E agora com vocês tudo sobre a nova forma avançada do haki do rei. Então vamos lá pior geração. O capítulo 1055 de One Piece mostrou uma fração dos poderes de Shanks o Ruivo. O alcance a grandiosidade do feito do seu poder de conseguir impor sua vontade em um almirante. Ao ponto do mesmo recuar, não só em sua transformação logia, mas também ao ponto de paralisar uma das maiores forças da marinha. Realmente mostra que o haki do rei é um poço profundo e mal arranhamos sua superfície. Porém, tivemos uma dica do que vem por aí. Pois com o original japonês, posso afirmar que vimos mais de perto as verdadeiras capacidades do haki do rei. Como sabemos, aqueles proficientes o suficiente no uso do haki do rei são capazes de aplicá-lo com armamento. Vimos isso no uso do revestimento, do conquistador. Mas ainda não tínhamos confirmado como exatamente ele poderia ser aplicado com haki de observação. E foi exatamente isso que presenciamos com Shanks. Como entendemos, haki é a sua vontade. Todo ser vivo tem haki, mas poucos sabem como utilizá-lo. Aqueles que o fazem podem usá-lo para aumentar seu poder físico, o armamento, seus sentidos, a observação ou ambos. Eles podem até treinar para obter formas avançadas destes. E algumas pessoas, porém, nascem com a capacidade rara do terceiro nível. Estes são os conquistadores. Cuja vontade poderosa e carisma reúne pessoas ao seu redor e lhes permitem liderar os outros com facilidade. Sua vontade e, portanto, seu haki é tão potente que quando perdem o controle podem vazar e dominar todos aqueles ao seu redor. O haki do rei não é uma aplicação alternativa do haki. O seu haki base é impulsionado pela vontade transbordante do seu usuário. E a maneira como vemos e organizamos o haki é semelhante a um triângulo ou um fluxograma com três cores básicas. Armamento, observação e haki do rei. Três maneiras separadas de usar haki com suas próprias formas avançadas que criam as tonalidades. Ou, se preferir, subcategorias em cada um dos haki. Porém, Luffy nos apresentou uma nova escala de mescla de cor. Mesclar duas tonalidades primárias criou o revestimento do rei. Poder raro visto apenas com Kaido, Roger e Barba Branca até agora. Então, o que chamamos de haki do rei avançado atualmente não chega a ser uma forma avançada do próprio haki do rei. É apenas o usuário mesclando dois haki, armamento e conquistador, para uma nova variante. Uma nova tonalidade feita com níveis avançados de controle dos haki. Então, chegamos ao que o Shanks fez. Vemos Shanks no que parece estar se comunicando com Aramaki. Enquanto usa o seu haki do rei e, simultaneamente, desarmando o almirante à distância. Todos nós sabemos o que esse haki faz. Simplificando, o haki do rei concede ao usuário a capacidade de dominar a vontade dos outros. Ele só pode se tornar mais forte se o próprio usuário se tornar mais forte. E a parte da conversa entre Shanks e Aramaki. Eu confesso que achei que, inicialmente, era o próprio almirante usando seu haki de observação básico para ver quem estava usando o haki à distância. Mas, eu estava errado. Vendo os originais japoneses, notei que acabamos de presenciar um poder completamente novo. Vamos lá. Esse painel aqui, ele realmente mostra que Shanks está se comunicando com Aramaki. Há uma conexão que foi feita e a principal dica é esta onomatopeia. Observem esse efeito sonoro que sugere que algo está sendo encaixado. É um efeito de conexão. E o mais curioso, para adicionar a parte aqui sobre essa conexão quase que confirmada, é o mesmo efeito sonoro usado quando o Luffy conversou com o Momonosuke depois de ser jogado para fora de Onigashima. Então, o haki do rei pode ser usado para efeitos de comunicação também quando mesclado com outro haki. Nós vemos isso com o Luffy na água depois que o Kaido jogou ele do telhado. Ele estava se comunicando com o navio do Lau de alguma forma, o que ainda não foi totalmente explicado. Eu inicialmente pensei em ser voz de todas as coisas, mas com Shanks usando a mesma coisa com o seu haki do rei, temos a explicação. Luffy, claro, usou isso de forma inconsciente e por isso o Oda até colocou o Kaido dizendo em grande parte da sua luta que Luffy, mesmo desacordado, usava haki do rei justamente para futuramente explicar como o Luffy falou com a tripulação do Lau. Então, Luffy tem a ideia de como usar isso também. No capítulo 1044, com o aparecimento de Joy Boy, observem os raios negros de haki quando Luffy acordou e começou a rir. O que despertou meu interesse aqui foi por que o haki do rei estava sendo utilizado quando Luffy está obviamente feliz, animado, logo após despertar sua humanomia. Bom, seu uso principal é dominar e oprimir as vontades dos outros. Então, por quê? Bom, Rei Lee disse que haki é o poder de nunca duvidar de si mesmo. Então, Luffy acordou depois de despertar sua fruta. Sabe e tem confiança de que não pode perder para Kaido agora. Isto leva os seus aliados a detectarem sua presença. E onde estava Luffy? No telhado, dançando, enquanto Kaido estava lá no palco principal. Os homens de Kaido nem sabiam de onde vinham aquele haki até que uma mão gigante desceu do céu e agarrou o Kaido. E foi quando todos souberam que o Luffy estava de volta. Reparem como Oda também usou bastante a palavra voz aqui entre os aliados enquanto o Luffy lutava. É possível escutar a voz quando se usa o haki de observação básico. O que foi que aconteceu aqui com o Lao? Como o Monosuke? Ou mesmo com o Kobe e Mario de Ford? Só que um usuário de haki do rei pode mesclar seu poder com o haki de observação e projetar nas pessoas para elas escutarem mesmo sem elas estarem usando o haki. Foi assim que Luffy falou com a tripulação do Lao. E agora Shanks veio para confirmar que este é o segundo nível avançado que temos de haki do rei. Este é o revestimento do rei na observação que tantos tinham dúvidas de como seria. Então, já vimos o que acontece quando você infunde o armamento e a observação com o haki do rei. A grande pergunta agora é o que acontece quando você infunde seu espírito conquistador com o seu haki do rei? E é isso meus amigos. Eu acho que é muito legal o Oda colocar essa parte aqui meio que exemplificando que o Shanks fez o uso de haki do rei para se comunicar com alguém que foi que o Luffy utilizou. Ele pode projetar a sua voz para qualquer pessoa. E eu acho que isso até vai ser relevante mais para o fim da série com o Joy Boy anunciando para todo mundo a chegada do amanhecer. Os tambores de Joy Boy vão ressoar na mente de todas as pessoas. Maior haki dos mares. Então, esse é um nível completamente novo e avançado. Eu achava que era a voz de todas as coisas ali com o Luffy. Tinha até aquela coisa de Momonosuke consegue falar com os Unisha, Poseidon somente com os reis dos mares e o Luffy com o Manos. Mas parece que, na verdade, é haki do rei. Não à toa o Shanks conseguiu fazer isso. Agora, qual o próximo nível do haki do rei? Ele sozinho? Como vai revestir ele com uma coisa nova, com o seu espírito do Conquistador? Qual é o verdadeiro haki do rei avançado? Creio que a dica pode estar também aqui no fato do Shanks conseguir impor a sua vontade em um almirante. Convenhamos, o almirante não é qualquer um. Ele é forte pra caramba, é poderoso. Está próximo aos Yonkous e mesmo assim ele recuou na sua transformação. O que só mostra que o Shanks é um monstro total. Por que o Shanks tem todo esse haki? Quem sabe o Shanks é a fusão dos dois lados do mundo de One Piece. Filho de um pirata, filho de um nobre mundial. Isso acabou criando um dos maiores conquistadores de todo. O antagonismo entre os deuses e os demônios seria muito legal. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado, entendido um pouquinho mais do que realmente aconteceu com esse poder do Shanks. Se você gostou, então deixa o like. Até a próxima. Olha o que foi assistido. Fui.